Bom dia a todos, meu nome é Murilo Flores, sou atual diretor científico da Saeb e gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos no nosso segundo seminário do curso de educação continuada em medicina perioperatória do ano de 2020, agora nesse novo formato à distância. Hoje nós daremos continuidade à discussão sobre as particularidades dos cuidados aos pacientes submetidos à cirurgia robótica, focando na cirurgia torácica robótica. Os participantes poderão interagir enviando perguntas através desse botão Q&A, perguntas e respostas, as perguntas serão utilizadas posteriormente para fomentar a discussão. Os participantes também poderão interagir através do bate-papo com os palestrantes e com os demais participantes. Como já havíamos discutido, a cirurgia roboticamente assistida, por diversas razões, ela tem crescido bastante no Brasil nos últimos anos, então para termos uma melhor visão dos potenciais benefícios dessa técnica e das particularidades dos cuidados inerentes a ela, nós vamos contar hoje com a participação do doutor Ricardo Salles e do doutor Elton Sabarretto. Eles farão as exposições e posteriormente nós teremos 30 minutos para a discussão. Essa discussão será moderada pelo doutor Alexandre Pustinilk. O doutor Ricardo Salles, cirurgião geral e torácico pela Unicamp, ex-felo-instrutor nas universidades de Pittsburgh e Boston, doutor em pesquisa cirúrgica pela Santa Casa de São Paulo, atual coordenador do serviço de medicina respiratória do Hospital Cardiopulmonar da Bahia e cirurgião torácico do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Elton Sabarretto é anestesiologista, portador do título superior em anestesiologia e atual instrutor do Centro de Ensino e Treinamento da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. A final das apresentações, como havia dito, teremos um momento para discussão sobre a moderação do doutor Alexandre Pustinilk. Doutor Alexandre é anestesiologista e instrutor corresponsável pelo CET do Hospital São Rafael, coordenador do serviço de anestesia do Hospital Cardiopulmonar e diretor de defesa profissional da Saeb. Com a palavra, então, doutor Ricardo Salles. Pode iniciar o compartilhamento da sua tela, por favor. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí bem? Sim, é só colocar no modo apresentação. Bom dia a todos. Obrigado a Saeb e os coordenadores pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo as nossas perspectivas em cirurgia torácica robótica. Como foi falado, meu nome é Ricardo Salles dos Santos. Eu estou atualmente coordenando a Medicina Respiratória do Hospital Cardiopulmonar e há 10 anos eu faço parte lá do staff do Hospital Albert Einstein. Eu também coordenei o Centro de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva, a broncoscopia, no retorno ao Brasil em 2009. De 2009 até 2014, a gente teve a oportunidade de coordenar uma parte do setor. Então, essa apresentação reflete um pouco do que aconteceu durante essa coordenação, no início da cirurgia robótica torácica na instituição e reflete também um pouco da experiência que eu tive fora. Vale ressaltar que boa parte é opinião minha e, é claro, eu vou procurar seguir o que a literatura hoje fala a respeito do assunto cirurgia torácica robótica para passar um pouco desse nosso entendimento para todos vocês e ficarei feliz na discussão. Hoje eu trabalho no Einstein com uma equipe que eu sei que uma parte já até teve com vocês. Eu trabalhei com a Dinar, uma época, o Alexandre Teruia, antes deles irem para o Moriá. Eu também faço parte do corpo mínimo do Moriá, mas vou muito pouco. E trabalho hoje com a equipe do Takaoka lá no Einstein e trabalho com o Alexandre, nosso prócardio pulmonar. Eu até pedi para o Gabriel entrar, se ele estiver livre, ele vai conectar com a gente. Eu tenho esses conflitos de interesse, mas nenhum deles reflete aqui em nada nessa apresentação de hoje. E nós vamos seguir essa guia aqui. Vamos passar aqui para uma breve introdução. Vou falar sobre a videocirurgia e suas derivações aí, tanto com a robótica ou sem a robótica, passar um pouco para os resultados e entrar aqui na discussão. Vale ressaltar, isso foi mencionado, né? Então, esse aumento do uso da cirurgia robótica, ele é global. É claro que no momento atual existe aí uma retração, bem citada, a Intuitive, como ela é uma empresa e a única no momento que tem uma plataforma de robótica cirúrgica. Ela tem um site aberto, então se qualquer um entrar no site do site, uma possível retração aí do seu mercado. Mas veja que ele é um mercado que, de 2014 para cá, ele vem acusando uma curva exponencial. No Brasil, a cirurgia torácica robótica, ela começa em 2010. A gente teve aí a honra de participar desse começo. E veja que, dentre os tipos cirúrgicos, a cirurgia torácica, ela está aqui. Se a gente fosse fazer uma analogia, infelizmente, a curva da pandemia no nosso país, ele está meio que se comportando aqui como a cirurgia geral. Outros países que tiveram a pandemia nesse nível. E a cirurgia torácica, ela está aqui meio entre Hong Kong e Coreia do Sul. Ela é uma cirurgia torácica robótica. Ela progride, é mais progride com a curva que tem uma ascendência um pouco mais linear do que as demais. Essa curva talvez assuma uma curva um pouco mais exponencial aqui a partir de 2017, 2018. Mas como eu citei, no Brasil, esse começo foi em 2009 para 2010. Naquela ocasião, apenas três hospitais no Brasil tinham, os três em São Paulo. Einstein, Sírio e Oswaldo Cruz eram apenas três sistemas. Então, começar era meio fazer o que esse peixe está fazendo. Tentar se comportar de uma maneira diferente e pular para um sistema um pouco mais desconhecido. Mas, de forma bem sucedida, a gente conseguiu iniciar o processo. E foram os primeiros casos da América Latina, lá no Hospital Albert Einstein. Mas veja que, mesmo nessa reportagem da Folha de 2010, quando perguntaram a minha opinião sobre a cirurgia robótica e a cirurgia oncológica, em pulmão especificamente, eu ressaltava ali que a técnica está indicada no câncer de pulmão, mas alertando aqui o que, para mim, é a principal bandeira de todo oncologista, torácico ou cirurgião em nosso meio. Nove em cada dez pacientes de câncer de pulmão, chegam ao consultório somente com a doença em estadio avançado. E a estatística é, e continua, muito preocupante, porque apenas um em dez casos vão se tornar cirúrgicos. Então, no universo de 27 mil casos, e hoje, no Brasil, são 30 mil novos casos de câncer de pulmão diagnosticados, menos de 3 mil, talvez 4 mil, sejam diagnosticados com a doença na sua fase cirúrgica. Colocando que no país a gente tem cerca de 700 cirurgiões torácicos, a conta é simples, né? Você vai ter aí um número muito pequeno de casos de câncer de pulmão ao ano para serem operados. Então, a discussão principal é essa. Mas, é claro, hoje nós vamos falar sobre cirurgia robótica. E a cirurgia robótica, ela progrediu, e aí você vê o avanço dela naquele bienio 2012, 2014, quando hospitais públicos colocam os seus primeiros sistemas, e hospitais públicos com volume, com treinamento relacionado às suas residências, sempre ajudam a impulsionar conceitos. Então, você vê o Instituto Câncer de São Paulo e o INCA instalando seus dispositivos. Já em 2013, junto com o pessoal da cirurgia cardíaca, com o Robson Pofo, que é uma das lideranças da cirurgia robótica cardíaca, a gente já leva para esse congresso na República Tcheca a experiência inicial, que naquela ocasião, em 2013, eram 1.700 casos já executados no Brasil. E, desses casos, uma casuística dos primeiros 25 casos de cardiotorácica, incluindo aqui os primeiros casos de cirurgia mitral, reparo de septo, tumores mediastinais, aqui já tinha quatro, e algumas lobectomias também realizadas naquela ocasião, num passado recente, mas que essa pandemia parece que já faz um século, que isso aconteceu. E aí a expansão, de fato, com uma participação muito grande das redes hospitalares, colocando 34 programas, 55 sistemas e diversos hospitais no cenário nacional. E veja aqui a expansão que se dá no sudeste, São Paulo na liderança da aquisição desses sistemas robóticos, os primeiros surgindo no nordeste, veja que foi o Ceará que começou, depois, mais recentemente, a gente tem a satisfação de já ter dois hospitais no nosso estado com o sistema instalado. Mas no mundo é essa a projeção, veja, os Estados Unidos com a quantidade maior de sistemas robóticos instalados. Eu vivi em dois estados, na Pensilvânia, em Pittsburgh. Quando eu saí de Pittsburgh, ainda estava na fase do bem do começo, aquele robô que saiu do Zeus, havia um robô cirúrgico antes do Da Vinci, que pouca gente ouviu falar dele, mas ele se chamava Zeus. Foi em 2000, eu saí de Pittsburgh em 2002, mais ou menos, eu estava em Pittsburgh em 2002, até 2007. Quando foi em 2007, a minha ida para Boston já havia a disponibilidade do sistema e foi com a cirurgia cardíaca que a gente começou a entrar nos casos lá com o Dr. Robert Poston, que ajudou bastante no nosso começo, lá no ano de 2009. Em 2009, você veja que já havia uma quantidade grande de sistemas robóticos nos Estados Unidos. Se você pegar hoje o sul da Flórida, ele tem mais sistemas robóticos do que toda a América Latina, certamente. E quando a gente observa por categoria, veja que a cirurgia torácica, ela tem aqui uma participação percentual cada vez maior, mas também uma diferença muito grande em comparação às especialidades que são as especialidades carro-chefe, a urologia, a cirurgia ginecológica, a cirurgia geral. E, olhando especificamente a evolução da cirurgia minimamente invasiva, a gente tem que frisar que a videocirurgia, ela começa em 1992, com o advento da lobectomia videoassistida. Eu tive o prazer de trabalhar com um dos pioneiros dessa cirurgia nos Estados Unidos, que era o Dr. Rodney Landron, que era lá de Pittsburgh, ele continua em Pittsburgh, e foi um dos que criou, um dos que criaram essa diagramação em diamante, que é para ter a triangulação e a visualização adequada da cavidade torácica. Nessa ocasião, no 1992, 1993, o Brasil também começa. Eu tenho a satisfação também de trabalhar com outro pioneiro da cirurgia videoassistida em nosso país, que é o Dr. Mário Gefter, que faz parte da nossa equipe lá no Einstein, junto com outros cirurgiões do Estado de São Paulo. Então, em 1992 para 1993, já começava a cirurgia videoassistida, também lobectomia. Os casos vão se tornando mais complexos no século XXI. A lobectomia robótica surge em 2002, então veja, a progressão passa aqui entre 2002 para 2009 para casos mais complexos de cirurgias videoassistidas. Vem aí a liderança de outros cirurgiões nas técnicas uniportais. Então veja um aspecto aqui da cirurgia uniportal, onde o Dr. Diego Gonzalez, da Espanha, tem uma liderança grande e aqui nesse intervalo, a cirurgia torácica robótica também começa em nosso país, como eu citei, naquela atividade dentro do Hospital Albert Einstein. O que o futuro nos reserva? A gente coloca aqui a interrogação se em 2020 a gente já vai para um sistema desse tipo, mas aí vem um vírus que simplesmente deturpa todos os nossos pensamentos em absolutamente todas as áreas do conhecimento. Mas veja que é uma discussão interessante que está publicada essa semana, ou foi recente, aqui em 2020, no JAMA. Você observa que de 2012 a 2018 tem um crescimento da cirurgia robótica e um decréscimo da cirurgia aberta. E a cirurgia laparoscópica, que a gente falou de cirurgia geral, ela tem uma certa estabilidade. Veja que nesse paper aqui, que é do JAMA, ele coloca uma preocupação do sistema de saúde como um todo, que é o aumento das cirurgias robóticas em cirurgias que eram completamente factíveis e já com excelentes resultados, cirurgias simples, tipo reparos de hérnia, cirurgia de colestectomia. Esse é um trabalho interessante porque ele coloca a necessidade de que o entusiasmo por novas tecnologias não deve ultrapassar ou substituir a evidência, da melhora, a evidência de resultados mais promissores diante de novas tecnologias. Então, essa é uma tendência mundial e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao final. No ponto da videocirurgia, acho que todos estão familiares, que existe uma incisão de trabalho de 4 a 5 centímetros, inserção da câmera. E a característica principal para o cirurgião é a possibilidade de trabalhar por pequenos portes e ter a disponibilidade de instrumentos que a parte funcional, a parte que abre, está na ponta e separada da parte que você tem nas suas mãos. Então, ao movimentar aqui, o que vai abrir é a parte de cá, diferente das tesouras convencionais, que elas têm uma abertura no meio e isso acaba impedindo o trabalho por entre as costelas. Então, aqui um aspecto da lobectomia sem o robô, uma incisão de trabalho com o afastador de tecidos moles, cirurgião à frente do paciente, auxiliar as suas costas, em geral, uma pessoa segurando a câmera, mas a gente também trabalha só com duas pessoas, enquanto um segura a câmera, o outro trabalha. Veja que um dos casos lá no Einstein, já tem tempo esse caso, mas a característica aqui do envolvimento pele, artéria, na cirurgia videoassistida ainda tem a possibilidade de a gente ter um pouco de palpação digital para tentar ali identificar a consistência, a possível invasão de determinadas estruturas. Você veja que nessa ocasião aqui, o Terui ainda estava lá, escondido aqui na área da ciência, enquanto a gente praticava a arte aqui do lado de cá. Então, esse é um aspecto de uma lobectomia videoassistida, a recepção aqui da veia pulmonar superior, veia cava, está aqui nesse ponto, frênico, aqui está as costas do paciente, aqui está para frente. O advento dos grampeadores mecânicos certamente é o que permitem a videocirurgia da forma que ela é praticada a videocirurgia torácica. Sem grampeador mecânico é muito difícil. Em 2004, a gente publicava lá com o André Noa a segurança desses grampeadores, que no início dos anos 2000, 2002, ainda tinha uma certa precaução, será que eles são seguros ou não. Então, a gente publicou alguma coisa com o grupo de lá e aí viu, a gente estava construindo essa segurança no início do ano 2000. Mas veja, durante esses quase 20 anos aí, a lobectomia videoassistida, a lobectomia por vídeo, ela se prova segura e se prova efetiva. A robótica surge aí em 1999, veja, esse robô mais simples, é o que a gente tinha em Boston na ocasião, é a primeira versão do DaVinci, que em 2006 passa pelo S, para o SI, e depois vem o XI, ou o XI, que é o robô que tem uma compatibilidade até maior com as cirurgias torácicas robóticas, já disponível também no nosso país. Então, a diferença desse robô para o SI e para o S, do S para o SI passa a ter um duplo console que facilita treinamento, facilita a utilização por dois cirurgiões, mas o XI, além da maior versatilidade, da possibilidade de acoplamento com uma dificuldade menor do posicionamento do docking, etc., você vê que os braços são menores do que o do SI, o XI tem essa característica, e vem aí com a possibilidade de utilização dos grampeadores acoplados nos braços. A característica maior do sistema é justamente a habilidade de imitar o punho humano, por isso que são chamados endorists, que é a flexibilidade nas pontas, isso todos aqui já devem estar familiares. E na ponta da câmera, ela é 3D, porque, tal como a nossa visão, ela tem dois olhos. O que oferece a possibilidade de enxergar em profundidade é a nossa visão com dois olhos. Se vocês experimentarem fechar um dos olhos, vejam que você vai perder a noção de profundidade. Aconselho nunca fazer isso no trânsito, porque eu já tentei e não foi uma boa ideia. Robótica do Tórax. Então, em 2010, eu acho que cada instituição, no seu processo de edificação, e aí, Alexandre, esses desafios ainda são constantes em múltiplas instituições, parte desse princípio que precisa-se discutir um projeto, estabelecer protocolos, checar materiais, equipamentos e processos, estudar os casos que sejam os casos de início e, a partir da seleção, a execução do caso com, acima de tudo, segurança. O preparo institucional, ele passa por checagem de equipamentos, testes de posicionamento, já que o Rodrigo já está em outra empresa, era ele que fazia parte do nosso grupo de enfermagem. Então, você vê aqui técnico de enfermagem, enfermeira do centro cirúrgico e o Rodrigo, que, na época, vinha aí trabalhando com a Intuitiva e com a Estratna, ajudando no processo para que a gente entendesse direito, qual seria a posição do paciente, etc. Veja aqui a docagem, nesse caso aqui, o robô se aproximando para uma abordagem à direita, o robô entrando com seus braços aqui pela frente do paciente, mas, hoje em dia, a docagem já é feita mais verticalizada e, mais uma vez, a versatilidade do robô, ele permite um posicionamento que você gira a mesa, não precisa girar o robô o tempo inteiro. Aqui, de forma rápida, a gente tem um alinhamento com a anestesia, que é a principal audiência aqui, né, Murilo, que a gente está conversando hoje. De forma geral, isso vale tanto para a videocirurgia quanto para a cirurgia robótica. O que a gente conversa antes, olha, intubação seletiva, ter mais de um acesso venoso para segurança aí de infusão de líquido, sonda vesical, só se o caso for demorar um pouco mais, se for uma alopectomia tranquila, a gente até deixa sem sonda. Restringir volume no intraoperatório. No começo ou ao final, a gente faz o bloqueio intercostal amplo, faz o bloqueio, certamente, no começo dos portes de entrada, mas nada impede de já colocar, aqui está sendo feito um bloqueio aqui, a imagem do bloqueio intercostal, a estubação em sala e, nos casos de maior sensibilidade à dor, a gente deixa a analgesia controlada pelo paciente. É claro que na cirurgia robótica, ela exige um alinhamento um pouco maior com a equipe de enfermagem e de engenharia clínica para fazer a arrumação de sala. Quando a gente não tinha, hoje existe uma facilidade maior dentro do próprio site da Intuitive, como eu citei no começo, você vai lá e tem todo o layout. Esse layout aqui a gente criou na situação lá em 2009, 2010, porque a gente não tinha em nenhum lugar. Então, a gente selecionou quais seriam todos os equipamentos e a arrumação de sala, colocando aqui carrinho da anestesia, console, bisturi elétrico, aspirador, todos os elementos constituídos do centro cirúrgico e isso vale a pena no seu cenário, os centros cirúrgicos são diferentes, quer dizer, são muito iguais no geral, mas são diferentes nas suas conformações de sala, vale a pena você ver qual a sua conformação. A característica dos instrumentos articulados, isso aqui a gente já conhece, hoje no próprio site da Intuitive, mais uma vez, tem aqui quais são os instrumentos primários da cirurgia torácica e já aqui acusando a tecnologia mais avançada, que é o grampeador Endorist e o Firefly, que é para a identificação de vasos a partir da injeção de substância que fica fluorescente. E equipamentos alternativos aqui, dependendo da situação. Veja que a posição e colocação de portes, eu citei que a gente lá em Boston trabalhava com esse robô ainda, o pretinho, a versão mais antiga do DaVinci, a inserção pela frente, veja que a técnica aqui, a gente tinha esse conceito de imitar os portais da cirurgia videoassistida, então um portal à frente, um portal mais no meio para a câmera e um portal atrás. Hoje o docking ficou diferente, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, que é essa questão do posicionamento obedecendo o mesmo intercostal e o assistente com uma inserção um pouco abaixo para auxílio do cirurgião, colocação de gases, esse tipo de coisa. Então aqui o aspecto da docagem do lado direito, o diagrama, esse ponto verde é interessante que o XI, ele tem uma demandação de alvo agora, onde o alvo é a borda do seu campo, então o ápice do tórax aqui, que seria o nosso alvo final, ao apontar para o ápice do tórax, o próprio aparelho hoje ele já reposiciona a sua altura e faz um setup automático no momento da inserção da ótica. Do lado esquerdo, de forma semelhante, veja aqui nesse diagrama também uma colocação de portes para a cirurgia à esquerda. Então nesse vídeo, um aspecto aí da videocirurgia robótica em andamento, veja aqui a horta com a dissecção da janela hortopulmonar, linfonodos sendo removidos e a definição de imagem, que eu não sei como está aí na reprodução para vocês, mas ela já é muito grande do ponto de vista de definição, mas ainda maior no console do cirurgião. Um conceito importante é que cirurgia é ver e manusear instrumentos e tecidos. Então, em teoria, se você consegue ver melhor e manusear melhor, você está praticando uma cirurgia em teatro melhor, mas a dificuldade da cirurgia robótica é a tradução clínica dessa melhora. Aqui na anatomia do mediastino, a divisão do mediastino, todos conhecem, anterior, médio e posterior. A cirurgia robótica do mediastino, ela se assemelha bastante à cirurgia cardíaca. Então veja que essa é a primeira timectomia robótica feita no Brasil, também com a nossa coordenação, a nossa equipe. A cirurgia eu nunca considero um ato de uma pessoa, tem toda uma equipe envolvida, a anestesia presente ali já tinha feito intubação seletiva. Nessa ocasião aqui, a gente estava com o Teru e a Gabriel, com a turma que hoje está com o Takaoka. Então, participando aqui desse início da cirurgia, veja a colocação dos portes muito semelhante ao que era, por exemplo, o que a gente fazia em Boston para dissecar a mamária antes do mini cabbage. Então esse porte aí é o porte que a gente colocava para poder ir lá dissecar a mamária e depois abrir uma mini toracotomia para poder fazer a anastomose. Eu não sou cirurgião cardíaco, sou cirurgião torácico, mas eu, no interesse da cirurgia robótica, foi que eu acabei entrando um pouco mais nessas cirurgias cardíacas para entender um pouco mais a tecnologia, porque o volume da cirurgia cardíaca estava maior na instituição onde eu trabalhava, lá em Boston. Então veja, se o tumor está em uma região central, como essa aqui, um timoma bem centralizado, a gente opta por entrar pela esquerda. Se ele tem uma tendência a estar mais para a direita, se for um timoma no hemitólex direito, é a situação que a gente entra à direita. Mas ele está no meio ou à esquerda, a gente prefere entrar pelo lado esquerdo, que é o que está sendo feito. Veja que todos esses passos, ele colocando ali a mão para calcular a distância entre um porte e o outro, isso tudo está muito estandartizado já hoje. Isso aqui a gente está há 20 anos, a gente teve o prazer de ter o Bernard Park, que hoje está no Memoia Slow Catherine, participando desses casos iniciais no Brasil, junto com a gente. Mas a forma de fazer, eu digo que há 20 anos, estava um pouco diferente, há 20 anos, não há 10 anos, há 10 anos que foram realizadas as cirurgias, a diferença é muito pouca para a atual, e eu acho que a diferença maior é o acesso à informação e o acesso às padronizações, que hoje, em alguns cliques, qualquer um pode ir lá e fazer isso que eu fiz para essa aula de hoje, que foi copiar e colar esses diagramas que estão lá no site da Intuitiv e de uma maneira ampla e disponível para todo e qualquer cirurgião e anestesista. Então veja aqui o aspecto dessa timectomia robótica que a gente apresentou na ocasião no Congresso Internacional, que foi a primeira feita aqui no Brasil, a alta no terceiro PO e no oitavo dia ele voltou para essa avaliação. Os resultados, graças a Deus, desde o começo, sempre tão favoráveis quanto aos resultados da videocirurgia. Esse é um caso interessante com um tumor que a primeira dificuldade foi a gente ver se ele era do tórax ou no abdômen, mas depois, olhando bem, você vê que aqui está o diafragma, então é o tumor que está na transição tórax abdominal e essa paciente teve uma evolução excelente dessa cirurgia robótica, foi alta no segundo dia, mas curiosamente essa paciente desenvolveu depois, isso dois ou três anos depois, um tumor desmoide na parede e todo o benefício estético, uma senhora muito bonita, o benefício estético que ela procurava é de uma cirurgia videoassistida, depois ela perdeu porque desenvolveu um tumor desmoide na parede e eu precisei ressecar parte da parede torácica. Aqui, essa cirurgia na sua realização, o aspecto daquele tumor na hora de insuflar, a gente vai conversar sobre essa questão de insuflar e as suas relações hoje com a própria COVID, o aspecto dele no interoperatório e a maneira de você colocar a câmera, que é olhando a posição do tumor, você ter o raio de ação e os portes colocados de maneira que não fiquem na frente da sua câmera. Até por isso, hoje, a colocação dos portes ela se alinha mais do que a gente pensava que fosse necessário colocar esse mesmo triângulo antes. A gente vê que o triângulo é menos importante do que a distância de quatro, cinco dedos, que dá oito centímetros a dez. Esse não é um caso meu, eu não tenho imagens muito boas daquele caso, só aquela foto. Esse é um caso que o doutor Luiz Herrera, que é amigo também, ficou em Pittsburgh em alguma época, fazendo o mesmo treinamento que a gente fez lá na Universidade de Pittsburgh um pouco antes. Ele hoje é uma das lideranças de cirurgia torácica robótica e nos cedeu essas imagens cordialmente. Veja aqui a característica da dissecção desse tumor que também é de parede torácica, a separação da costela, progressivamente até livrar do seu ponto do pedículo, que em geral é um dos nervos intercostais, ou mesmo a cadeia simpática. Existem estivanomas aí que são relacionados tanto ao nervo intercostal quanto à cadeia simpática. Passando rapidamente, eu sei que meu tempo já deve estar indo para os finalmentes aí. nos próximos cinco, no máximo dez minutos, a gente vai falar um pouco sobre o que acrescenta e resultados. São instrumentos, obviamente, articulados, você melhora o uso do CO2 pela cavidade fechada, a ótica e visão 3D, os estrepas articulados, permite treinamento e simulação, mas fica a pergunta se isso tudo faz diferença clínica e diferença no interoperatório. Nesse vídeo você veja o aspecto da robótica praticada com o XI na parte de cima e a robótica videoassistida na parte de baixo. Veja que o movimento do cirurgião ele assume uma certa finesse, uma certa delicadeza maior na robótica com os instrumentos dedicados ao robô. Na cirurgia videoassistida, os movimentos são, de certa forma, um pouco mais grosseiros e nesse movimento de empurrar e de secar. Mas veja, cirurgia bonita não é sinônimo de resultado clínico de forma linear. Você pode... Eu conheço cirurgiões do mundo inteiro e tem uns que você fica horrorizado durante o interoperatório e fica, de certa forma, magnificado ou você vê que o resultado cirúrgico é fantástico, mas o interoperatório você, às vezes, não entende porque ele quer operar muito rápido e você tem a impressão que sangra mais, mas porque foi uma cirurgia mais rápida. Então, eu tenho assim, aí a minha opinião que não necessariamente você está com essa cirurgia bonitinha em cima e uma cirurgia mais grosseira embaixo, significa que o paciente de cima vai ter um resultado melhor do que o paciente de baixo. mas, obviamente, o cirurgião sempre procura ter uma cirurgia nessa característica do vídeo de cima mais do que a característica do vídeo de baixo. Veja que, do ponto de vista de cirurgião no portal, você tem um desafio a mais. Não sei se no vídeo percebe, mas eu não sou um cirurgião pequeno. Eu tenho um porte físico porque ficar dois cirurgiões do mesmo lado às vezes dificulta você fazer uma cirurgia dessa natureza com tanto instrumento colocado num porte só. Então, se você pensar, no meu entendimento, o melhor futuro é aquele ali que você coloca um furo e tem um instrumento que você consiga ter versatilidade. Então, a Uniportal Robótica logo, logo, ela chega e vai ter o seu lugar. Desvantagens. Alto custo, tamanho, você não ter a sensação de tato ainda. Veja que tudo em tecnologia você tem que colocar um ainda porque custo diminui, tamanho diminui e os engenheiros estão trabalhando da mesma forma que os que fazem videogame, quem é da geração Playstation sabe que ele já treme, que ele tem feedback das imagens do vídeo. Então, esse feedback da imagem ele também logo, não será novidade. Aqui só detalhes de crescimento de uma das instituições que eu trabalho em tórax os quatro cirurgiões e o crescimento aqui que ficou à frente da cardíaca, da cabeça e pescoço, mas liderado sim pela urologia, pela gastro e pela ginecologia. Mediastino que é onde eu mais concentro meu esforço com a robótica, que eu confesso que nas cirurgias pulmonares eu tenho usado muito mais a videocirurgia do que o robô, mas no mediastino eu vejo vantagens claras pelo mediastino imitar a pelve, de certa forma a gente tem ali o canal fechado, a dificuldade de ângulo, então o mediastino é um excelente exemplo da cirurgia robótica com internação também curta e mortalidade ausente. Participamos dessa meta-análise que era o que eu queria comentar com vocês um pouco com cirurgiões aqui do Canadá, dos Estados Unidos, Itália, Califórnia, China, dois chineses, um do continente e o outro da de Hong Kong. Então, esses cirurgiões aqui, eu tive a felicidade de estar lá com eles, era uma época que a gente conseguia se reunir pessoalmente, a gente se reuniu lá em Dublin, na Irlanda, e três meses antes cada um pegou centenas de artigos para olhar um aspecto. Uns olharam a segurança ecológica, outros olharam a segurança do procedimento, outros olharam as características funcionais e outros olharam a parte de custo, comparando a cirurgia videoassistida com múltiplos portes, a Uniportal e a robótica. É um trabalho extenso, vocês vão ver, começou com 10 mil artigos e aí foi afunilando até ficarem 145 artigos de melhor qualidade, dos quais sete apenas eram randomizados. mas as conclusões que a gente pôde ter em conjunto, ali não dava ninguém para defender uma ou outra técnica, cada um meio que faz de tudo ali, tinha alguns mais dedicados a Uniportal, outros mais dedicados à robótica, o Brian Louie, por exemplo, muito dedicado à robótica, então veja, a gente vê ali que a cirurgia por vídeo se mostra superior a de múltiplos portes, superior à tractomia, particularmente em eventos adversos, controle da dor e talvez, talvez, um talvez bem claro, aumento de sobrevida, aí fica aquela discussão de imunomodulação, tem uma série de coisas aí que a gente não vai ter tempo para conversar. A robótica, ela se iguala em resultados às cirurgias minimamente invasivas, então veja, cirurgias minimamente invasivas de um lado, cirurgia aberta do outro, mas ainda com um custo maior, obviamente, mas não demonstra nem superioridade nem inferioridade ao vídeo. Não demonstrar inferioridade é um passo importante para mostrar que a tecnologia ela tem possibilidade de providir, muito embora já esteja aí com a gente há quase 20 anos. E existe uma sugestão que talvez a VATS Uniportal esteja associada ao menor efeitos adversos. Então, os resultados são similares para o paciente, com potencialmente maior custo. O objetivo é ter um procedimento oncológico adequado, com a menor invasão, mas a abordagem técnica deve ser menos importante. Ela ainda não é melhor do que a cirurgia vida assistida, mas veja, tal como na cirurgia laparoscópica que vocês viram, ela vem aumentando. E esse artigo aqui de 2019 mostra a mesma coisa. veja aqui o crescimento da cirurgia robótica que está aqui em cima, em cinza, em detrimento parcial da cirurgia aberta. Veja que aqui tem uma diminuição das cirurgias abertas relativamente às cirurgias com o robô. E a cirurgia video assistida se mantendo aí como agora a principal abordagem é a video assistida sem o robô ainda, com 54% aqui na casuística americana. No nosso meio acho que a tendência também é essa, de cirurgiões que antes tinham a prática mais aberta se sentirem confortáveis para passar para a cirurgia robótica. Finalizando, a Johnson está aí trabalhando forte para ter o seu próprio robô por questões que sempre passam pela economia, de certa forma você veja aqui a ameaça que a Johnson tem com 13% do mercado de grampeadores e equipamentos cirúrgicos o robô vem ameaçando mas esses 13% na Johnson equivalem a 37% da sua renda total. Então ver um equipamento substituindo seus equipamentos significa que Johnson & Johnson vai para cima para ter o seu robô já está aí com um tamanho menor para surgir com a proposta de ser menos caro também. A Strike que é a Meditronic atual adquiriu uma empresa em 2013 com esse fundamento também de produzir seu sistema robótico tinha aqui uma projeção para 2018 ser lançado no Chile eu tenho que checar como que essas questões estão robótica entretanto é uma plataforma para inovação veja aqui que atualmente a gente tem esses itens que nós citamos de precisão 3D etc mas o caminho que a robótica pretende ir esse slide não é da Intuitiva é um slide da Johnson que tem aqui a questão de integração de imagem redução de custo e melhora de tomada de decisão com o processo de inteligência artificial então o robô sim tem um futuro e veja esse diapositivo não era da época da pandemia quem sabe ele vai ajudar também nesse ponto aqui com as integrações relacionadas a limpeza e desinfecção de material porque são instrumentos que são rastreáveis absolutamente e é claro a integração com outros dispositivos aqui por exemplo um robô destinado a fazer radioablação falando aqui eu vou voar aqui porque a próxima questão é da anestesia que a gente vai ouvir o nosso colega anestesista para a gente conversar mais mas o Covid está aí e esses desafios de manutenção de volume atraso de materiais custos ruptura de suprimento fechamento de fábrica atraso de treinamento os recursos destinados a quebra da economia local isso tudo afeta também a cirurgia robótica eu só queria mostrar isso é uma cortesia do nosso colega Ricardo Terra que fez a gentileza de me mandar slides essa semana de um anestesista que trabalham juntos fazendo considerações anestésicas e eu queria deixar isso para discussão Morelo com vocês mais tarde eu entendi isso aqui eu quero ouvir de vocês a diferença desse filtro para esse é como se fosse a máscara de pano e a N95 essa aqui tem barreira mas no filtro esse filtro EPA ele tem uma barreira de 99.9% da importância de usar esses filtros durante as cirurgias e o acoplamento do filtro proximal ao paciente e os aspectos da técnica anestésica na COVID com uma preferência para anestesia regional sequência rápida filtro evitar atomizador isso aqui eu vou deixar para vocês discutir porque eu quero aprender com vocês e é claro a exposição que vocês têm a infecção é a exposição que nós temos a infecção então certamente estar aqui com vocês numa discussão conjunta e a gente abordar esse assunto vai ser importante que se ao final disso aqui um de nós conseguir ficar livre dessa infecção eu acho que já valeu a pena todo o tempo que a gente está aqui dispensando para assistir essa discussão apenas esse artigo eu encontrei relacionado a cirurgia cardiotorácica robótica em tempos de COVID e que resume a referência está aqui vocês podem olhar no Journal of Robotic Surgery resume isso que é a questão de minimizar o CO2 colocar filtro em toda parte na abertura da cavidade desligar o CO2 sempre quando você estiver na cirurgia ao final pedir para desligar tudo olha está tudo tranquilo não está sangrando desliga esvazia a cavidade com filtro para depois você tirar a peça no caso do abdômen não dá no caso do tórax não dá você tem que tirar a peça antes então tem vários desafios eu fico aqui imaginando torcendo que se esse vírus não for embora a gente vai ter que reinventar as nossas profissões mas aqui o princípio da cirurgia oncológica isso aqui a biologia é o rei a seleção é a rainha as manobras técnicas são príncipes e princesas ocasionalmente você vê nas garras de reino que príncipes e princesas tentam usurpar o poder do trono mas eles sempre falham diante da força do rei e da rainha porque a biologia e a seleção do paciente é quem sempre mandam nesse processo e por fim aqui a gente tem que pensar nas nossas escolhas porque a definição de economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos para a satisfação de desejos que são infinitos e aqui o nosso desejo infinito com relação a robótica é que ele se torne um instrumento que venha a praticar cirurgia nessa natureza e quem sabe até quem sabe até seja um instrumento que essa foto não é da agora mas isso aqui lembra um covid quem sabe até ser a robótica um dia vai nos ajudar a combater vírus muito obrigado pela oportunidade Murilo e eu continuo aqui para participar com vocês da discussão obrigado Murilo e obrigado a sociedade a Liana Alexandre a todos que estão aqui presentes vou parar de compartilhar muito obrigado doutor Ricardo excelente apresentação ao final teremos a discussão com sua participação e os demais integrantes eu gostaria antes de passar para o próximo palestrante fazer um lembrete aqui as perguntas elas poderão ser enviadas através da ferramenta QIA essas perguntas serão respondidas ao final das apresentações nós vamos passar agora para a apresentação do doutor Elton Sabarreto doutor Elton anestesiologista portador do título superior anestesiologista anestesiologia e instrutor do CT da Santa Casa de Misericórdia da Bahia com a palavra então doutor Elton Sabarreto bom dia a todos conseguem ver Murilo sim tudo certinho compartilhamento sim tudo certo só colocar no modo apresentação bom dia a todos bom dia a todos inicialmente eu gostaria de agradecer a sociedade pelo convite de ministrar essa aula sendo muito honrado em participar dessa discussão doutor Ricardo brilhantemente apresentou os aspectos cirúrgicos relacionados à cirurgia torácica robótica e eu vou tentar ministrar e explanar um pouco sobre o manejo anestésico desses pacientes então a cirurgia torácica robô assistida é um procedimento realizado em todo mundo com vantagens proeminentes doutor Ricardo trouxe aí algumas vantagens principalmente em relação à técnica aberta menor tempo de hospitalização menor perda sanguínea controle melhor da dor pós-operatória e além disso se compara com a técnica convencional está associado com menor custo chega a ser metade do custo de uma toracotomia aberta existe algumas particularidades que o anestesiologista deve ter conhecimento na verdade é uma anestesia que o anestesiologista tem que ter conhecimento em isolamento pulmonar em ventilação monopulmonar porque é uma cirurgia videoassistida mas também tem algumas particularidades com relação por exemplo ao pneumotórax com o CO2 e as repercussões hemodinâmicas e complicações que podem acontecer especificamente nesse tipo de procedimento como sempre é necessário uma comunicação adequada entre o anestesiologista e a equipe cirúrgica nas cirurgias robóticas isso é mais importante ainda todos os artigos eles são uníssonos quando fala da necessidade de se ter uma equipe treinada e sempre os mesmos integrantes para que em caso de alguma complicação eles possam agir de forma pronta e que isso não signifique retardo na recuperação do paciente no tratamento da complicação do paciente eu manejo em alguns momentos ele pode ser desafiador principalmente com relação a repercussão hemodinâmica e também a ventilação monopulmonar prolongada a avaliação pré-operatória é semelhante a feita pela trocoscopia videoassistida eu só gostaria de trazer alguns pontos que são mais importantes primeira avaliação da via aérea como sempre mas porque isso é importante no caso da cirurgia robótica torácica a gente vai ter o isolamento pulmonar e a preferência para isolar o pulmão seria através do tubo de duplo lume o Robert Shaw só que se você tiver um paciente com via aérea difícil não é técnica de escolha e a técnica de escolha então seria fibroscopia e o bloqueador endobrônquico então a variação dos preditores de via aérea difícil é extremamente importante nesse tipo de procedimento porque pode mudar a sua técnica de escolha tabagismo a gente sabe que o paciente que consegue parar de fumar uma a duas semanas antes já é o suficiente para ter uma repercussão melhor um prognóstico melhor no pós-operatório e quanto maior o tempo que o paciente permanece abstemion melhor seria o prognóstico os exames pré-operatórios vão depender realmente do paciente além do porto cirúrgico os artigos que eu utilizei como referência bibliográfica trazem a necessidade de ter um raio-x de tórax e a tomografia que o próprio cirurgião já pede para estudar a doença do paciente espirometria e gasometria apesar de não indicar prognóstico ou a necessidade de ventilação mecânica prolongada pode dizer aquele paciente que vai tolerar mais ou menos a ventilação monopulmonar ECG para todos os pacientes e você vai estratificar risco cardiovascular seguindo a capacidade funcional e as comorbidades do paciente nos guidelines mesmo da American Heart Association de exame de laboratório de paciente sanguínea hemograma função renal e eletrólitos também faz-se necessário e coagulograma depender então da história clínica do paciente eles falam bem da necessidade de se compensar o paciente o máximo possível antes do procedimento cirúrgico tratar a anemia de forma agressiva bem como os casos de desnutrição para que esse paciente ele consiga chegar no melhor momento dele nesse tipo de cirurgia as medicações a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção seria a utilização de beta bloqueadores a gente já sabe que os beta bloqueadores devem ser mantidos não há necessidade de suspender inclusive nesse tipo de procedimento torácico em geral existe um maior risco de fibrilação atrial e a única recomendação classe 1A pela American Torácic Surgery é você manter o beta bloqueador nos pacientes que já usam como prevenção de fibrilação atrial só cuidado que pacientes idosos que usam beta bloqueadores e se você fizer uma anestesia peridural torácica eles podem ter uma repercussão hemodinâmica mais importante e isso os artigos eles abordam com relação às considerações intraoperatórias monitorização básica a gente já sabe eletrocardiograma oximetria monitor de profundidade anestésica se você estiver utilizando anestesia venosa total ETCO2 e aí fica a questão se há necessidade de monitorização invasiva nos artigos com relação à anestesia eles são quase unânimos em dizer que há uma necessidade de você ter uma cateterização da artéria para poder medir a PAN haja vista que pode ter repercussões hemodinâmicas importantes por causa do pneumotórax e também para você poder colher a gasometria seriada e checar se sua ventilação monocomunar está sendo realizada de forma adequada com relação ao cateter venoso central aí já não é tão consenso mas o que eles dizem é que há necessidade a depender da comorbidade do paciente e também do tempo cirúrgico então se é um cirurgião que está no começo do treinamento obviamente ele vai demorar um pouquinho mais e aí é necessário pelo menos se faz de bom tom ter um acesso venoso central acesso limitado ao paciente a gente já viu isso no último webinar da sociedade quando falou sobre a anestesia para cirurgia urológica cirurgia abdominal então nós quase não temos acesso ao paciente aqui foi a cirurgia torácica realizada no nosso serviço observe como o carrinho de anestesia fica distante do paciente é necessário você ter as linhas de infusão de soro longas de forma que não que permita a infusão contínua das medicações você também tem que ter os circuitos também de ventilação prolongados bem como os equipamentos então isso tem que ser checado e rechecado para que não ocorra por exemplo o quinqu da infusão contínua esse paciente não recebe anestésico ou você não consiga infundir medicação por exemplo no caso de uma complicação que você tem que agir prontamente além disso observe como a gente fica praticamente sem acesso à via aérea do paciente então é necessário checar e rechecar o posicionamento do tubo o isolamento pulmonar para que não ocorra durante a cirurgia a necessidade de você ter que relocar esse tubo que seria uma coisa extremamente difícil com relação ao posicionamento nas cirurgias pulmonares o posicionamento é em decúbito lateral certo? o máximo sempre ficar aparecendo atenção aos pontos de pressão para que você não tenha lesão ou pressão também prestar atenção ao braço o braço não dependente ele deve estar um pouco flexionado não totalmente estendido cuidado na hora de abduzir esse braço para não ter lesão de flexo braquial e sempre colocar os coxins de forma adequada entre os joelhos nas axilas para evitar justamente as lesões de pressão que a gente já sabe que pode ocorrer durante o posicionamento ainda mais se for uma cirurgia prolongada aqui já é a posição durante as cirurgias que abordam uma diastina e o que a gente vê aí também é o posicionamento em supina mas com um coxin que eleva esse paciente a mais ou menos 30 graus além de todos os cuidados com os pontos de pressão é necessário também ter cuidado com esse braço que fica mais afastado do paciente para que você não tenha lesão do plexo braquial anestesia é anestesia geral no nosso serviço a gente tem uma predileção por fazer anestesia venosa total mas não existe essa recomendação você pode fazer anestesia inalatória na cirurgia torácica eu acho que a anestesia venosa ainda tem ainda um que a mais porque a gente sabe que os anestésicos inalatórios eles inibem a vasoconstituição pulmonar hipóxica e se esse paciente faz hipoxemia durante a vigência da anestesia inalatória a recomendação é você trocar sua técnica anestésica de inalatória para venosa então a gente já começa lá com anestesia venosa monitorização de consciência intraoperatória profora hemifentanil o bloqueio neuromuscular profundo devido a necessidade de manter esse paciente imóvel como o próprio doutor Ricardo já trouxe para a gente o robô ele não transmite a sensação de tato então caso esse paciente tussa ou faça algum movimento brusco durante a operação o cirurgião ele não percebe e pode ter lesão inadvertida de vasos bem como de tecido então necessário bloqueio neuromuscular profundo com infusão contínua ou bolos e sempre monitorando a profundidade do bloqueio neuromuscular com o TOF ventilação monopulmonar nesse tipo de cirurgia é necessário a gente fazer a ventilação monopulmonar e aí a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse assunto a grande questão é se você faz a ventilação monopulmonar com tubo de duplo lúmen ou com bloqueador entobrônquico o que a recomendação que eles fazem é que sempre que possível utilizar o tubo de duplo lúmen porque é mais fácil de locar e é menos susceptível a deslocamentos no posicionamento ou durante a insuflação do CO2 na cavidade torácica se tubo para a esquerda ou para a direita eles não entram em consenso a maioria diz que você quase sempre pode fazer tudo com tubo para a esquerda tá independente da comorbidade que está levando o paciente à cirurgia outros dizem que a depender da doença do paciente você há necessidade de fazer um tubo para a direita como por exemplo se o paciente tiver um tumor no bronco fonte esquerdo aí seria necessário você ter um tubo para a direita mas sempre optar pelo tubo de duplo lúmen o bloqueador endobronco então ele vai estar só destinado aos casos de via aérea difícil em que não é indicado você fazer a intubação com o Robert Shaw então o paciente que tem preditor de via aérea difícil é intubação por fibroscopia e bloqueador endobronco certo sempre ter em mente que esse bloqueador ele está mais susceptível a deslocamentos durante o posicionamento então aqui a gente tem um exemplo do Robert Shaw e do bloqueador endobronco broncoscopia é altamente recomendada então você deve checar se o tubo está locado sempre com broncoscopia tá a gente vai ver quando eu abordar só questões relacionadas à pandemia ao covid que aí nesse caso realmente não está indicado mas no cenário padrão você deve fazer a broncoscopia para checar se realmente seu tubo ele está locado de forma adequada e a gente sempre faz isso ou cirurgião ou anestesista inclusive tem esse site antorássica anestesia em que o anestesiologista ele pode ter um treinamento rápido de o que esperar quando ele vai fazer a broncoscopia e saber se esse tubo ele está locado de forma adequada ou não estratégia de ventilação protetora sempre a gente sabe que a estratégia de ventilação protetora diminui a lesão pulmonar relacionada à ventilação não seria diferente na ventilação monoculmonar então utilizar 5 ml por quilo de peso ideal limitar a pressão inspiratória a eles falam a no máximo 30 utiliza pip sempre cuidado com os pacientes DPOC que são alguns pacientes que chegam para a gente para ser submetido a esse tipo de procedimento e que você não deve utilizar pip para evitar o aprisionamento de ar evitar também frequências respiratórias muito altas e relação em ex também muito baixa justamente para que não ocorra o air trapping e sempre ter essa noção de hipercapnia permissiva às vezes não é possível utilizando essa estratégia de ventilação protetora manter o paciente normocapínico e aí existe a questão de você tolerar essa hipercapnia desde quando não tenha repercussões hemodinâmicas para esse paciente seria mais benéfico do que você utilizar uma estratégia de ventilação mais agressiva com alto volume corrente alta frequência respiratória para tentar normalizar esse CO2 então se o paciente tiver um pH acima de 7.25 e essa acidemia da corrente da acidose respiratória não tiver repercutindo hemodinamicamente no paciente a gente tem que ter esse conceito de tolerar o CO2 mais alto e se o paciente fizer hipoxemia então a gente sabe que na ventilação monocumunar esse paciente ele pode fazer hipoxemia quando coloca em ventilação monocumunar a gente já entubou o paciente e se ela ativou o pulmão já deixa ventilando só o pulmão dependente justamente para você ver se vai tolerar e se o paciente não vai fazer hipoxemia durante o intraoperatório primeiro então sempre aumentar FO2 se tiver fazendo anestesia inalatória recomendado que se passe para anestesia venosa aumentar a PIP no pulmão dependente no pulmão que está sendo ventilado você pode utilizar também CEPAP no pulmão não dependente ou seja no pulmão de cima e se isso não resolver é conversar com o cirurgião porque você vai ter que restaurar a ventilação bipumunar oxigenar os dois pulmões e aí passar de novo para a ventilação monopumunar e ver se esse paciente tolera a hipoxemia desculpa tolera a ventilação monopumunar eu nunca precisei nem colocar CEPAP sempre resolve com aumento de PIP e aumento da FIO2 em todos os casos que eu já fiz mas saber que esses pacientes eles têm função respiratória limítrofe e que eles podem não tolerar realmente ventilação monopumunar prolongada e isso pode ser inclusive a necessidade de converter a técnica para uma técnica aberta a gente vai falar um pouco agora sobre o pneumotórax com o CO2 para o cirurgião ter acesso a cavidade de forma adequada ele enchila CO2 na cavidade torácica assim como nas cirurgias laparoscópicas em uma velocidade de 5 a 10 litros por minuto isso vai dar uma pressão dentro da cavidade de mais ou menos 5 a 12 milímetros de mercúrio e esse pneumotórax ele tem repercussões durante o procedimento efeitos indesejáveis pode ter deslocamento do tubo então depois o pneumotórax se houver uma mudança na sua ventilação pode ser porque o tubo deslocou há hipercarbia porque você está enchilando o CO2 na cavidade então esse CO2 ele é absorvido pelos capilares isso aumenta o CO2 no sangue pode levar a cirurgia respiratória hipotermia também apesar de não ter descrito para cirurgias torácicas robóticas há um risco teórico de molia aérea que já foi descrito em cirurgias laparoscópicas e também o risco de colapso cardiovascular o pneumotórax por si só ele já diminui o débito cardíaco em cerca de 10 a 30% então o paciente que tem uma função cardíaca limítrofe ele não vai tolerar ou vai tolerar muito pouco essa instalação do pneumotórax e se o pneumotórax ele é feito à direita isso compromete mais ainda o retorno venoso quando é feito à esquerda os artigos falam isso então esse aumento na cavidade torácica aumenta a pressão venosa aumenta a resistência vascular pulmonar diminui retorno venoso e diminui o débito cardíaco então quanto menor o pneumotórax melhor para o paciente tanto do ponto de vista respiratório quanto do ponto de vista hemodinâmico eles falam que o ideal seria entre 5 e 10 que poderia ser entre 5 e 10 mas o ideal mesmo seria abaixo de 8 milímetros de mercúrio e o que é que você pode fazer para diminuir esses efeitos indesejáveis do pneumotórax esperar 30 a 60 segundos após a abertura do tórax para começar na verdade solicitar o cirurgião que se fosse possível isso esperar 30 a 60 segundos para começar a insuflação do pneumotórax e limitar sempre a velocidade e a pressão de insuflação a gente já faz isso para as cirurgias laparoscópicas em geral com relação a instabilidade hemodinâmica que pode acontecer nesse paciente então ela é multifatorial a principal causa realmente é o pneumotórax pela exposição que eu já fiz anteriormente mas a ventilação monopulmonar pode contribuir com isso porque aumenta a resistência vascular pulmonar a hipertarbia também pode contribuir porque a acidose pode levar a vasodilatação e hipotensão a manipulação e compressão das estruturas cardíacas durante esse procedimento mas é transitório então o cirurgião está lá manipulando e você percebe que o paciente fez hipotensão e se você pedir para o cirurgião ir um pouco mais de calma você percebe que o paciente recupera a pressão então essa manipulação pode levar a hipotensão mas não é realmente de forma contínua é de forma transitória se isso ocorrer e lesão vascular não é comum acontecer numa série de casos que foi publicado a lesão vascular que precisou de conversão para cirurgia aberta variou entre 1 a 2.6% mas sempre como a gente falou anteriormente está preparado para que isso possa ocorrer e se ocorrer é necessário o tempo de andoc ou seja de tirar o robô de forma rápida e todos os materiais disponíveis para ressuscitação hemodinâmica do paciente deve estar prontamente disponível reposição volêmica parcimoniosa a doutor Ricardo já trouxe isso para a gente a necessidade de você ser um pouco mais restritivo isso é um conceito que a gente extrapola da pneumectomia e vale acaba valendo para todas as cirurgias torácicas então ser mais criterioso na sua reposição polêmica se o paciente fizer hipotensão utilizar mais droga vaso ativa do que volume porque isso está associado ao melhor desfecho do paciente não encharcar o pulmão está associado ao melhor prognóstico de ser doente e manutenção da normotermia como qualquer outro procedimento cirúrgico anestésico e se o plano A não der certo você sempre tem que ter um plano B e por isso a necessidade de treinamento e de entrosamento da equipe se esse paciente ele faz um colapso cardiovascular e faz uma parada respiratória você tem que estar com a equipe bem treinada para poder tirar o robô no tempo adequado e começar as manobras de ressuscitação então virar o paciente instalar a restaurar a ventilação bipomunar para poder distribuir lá antes do paciente é necessário e se tiver também por exemplo uma lesão vascular importante equipe cirúrgica equipe anestésica que está bem entrosada para que possa agir de forma adequada nessa complicação a gente não tem muita experiência no que se refere a realização de cirurgias torácicas aqui na Bahia ainda foram poucas que nós participamos mas nunca até o momento houve essa necessidade de tirar o robô de forma rápida por alguma complicação já assim ocorreu necessidade de conversão da técnica videotoracoscópica para a cirurgia aberta mas por questões relacionadas apesar de dificuldade técnica e anatômica do doente não por lesão vascular importante que precisasse mas sempre ter em mente e sempre discutir com cirurgião antes esse plano B caso alguma complicação ocorra com relação as considerações pós-operatórias estubação precoce sempre que possível estubar em sala obviamente tem que garantir condições mínimas de estubação então o paciente tem que estar com ventilação adequada sem hipoxemia sem estabilidade imodinâmica sem distúrbio hidroeletrolítico ácido base o paciente tem que estar no amor térmico para você poder estubar controle da dor pós-operatória alguns artigos falam que se você agir preemptivamente por exemplo com pregabalina num pré-operatório esse paciente ele tem melhor controle álgico no pós-operatório você pode utilizar a mão das técnicas venosas associadas técnicas regionais sempre pensando na anestesia multimodal não existe uma que é superior a outra técnica obviamente se você associa uma técnica regional com anestesia venosa esse paciente tem um melhor controle álgico no pós-operatório eles falam muito do bloqueio paravertebral associado ao PCA o controle da dor pós-operatória lembrar que esse paciente ele faz dor crônica a cirurgia aberta a incidência chega a ser até 25% na cirurgia robótica essa incidência cai para 6% mas pode fazer então você ter um bom controle da dor significa que esse paciente não vai experimentar a dor e não vai cronificar essa dor a utilização de peritoral eles deixam para casos selecionados por exemplo em pacientes que tem um comprometimento respiratório mais importante e aí você facilitaria a fisioterapia respiratória no pós-operatório porque diminuiria a dor melhoraria a resposta desse paciente no estresse metabólico também mas não é na maioria dos artigos a técnica de escolha você pode utilizar realmente a infiltração da ferida o bloqueio dos nervos intercostais por visualização direta como o doutor Ricardo falou ou bloqueio paravertebral associado a anestesia venosa analgesia venosa retirada dos drenos assim que possível e aí já fala a gente já traz a questão do protocolo ERAS que vale hoje em dia para praticamente todos os tipos de cirurgia aumentar a recuperação do paciente no pós-operatório a gente está falando de controle de dor está falando de retirada de sondas de tubos assim que possível tem ambulação precoce também e profilaxia da fibrilação atrial como eu disse as cirurgias torácicas elas é um fator de risco para desenvolver fibrilação atrial no pós-operatório a America Trotsky Association recomenda a manutenção do beta-bloqueador para evitar a fibrilação atrial como classe de recomendação 1A e a introdução de Diltiazem ou de Amildarona no pós-operatório como classe de recomendação 2A e agora falando um pouco mais que a gente não poderia deixar de falar sobre anestesia nesse cenário de pandemia de covid-19 tem esse site da Association of Cardiac and Cotarastic Anesthesia in Critical Care e ele tem protocolos bem estabelecidos e tem um material bom de onde eu baseei esse slide que todos podem ter acesso então existe as questões gerais da intubação que a gente sabe que a intubação e a intubação são momentos que geram mais aerossol então você tem que ter cuidado nesse procedimento minimizar os staffs dentro da sala todo o material de paramentação de forma adequada isso que a gente já vem discutindo já há algum tempo a utilização de filtro EPA tanto no no Y quanto no ramo inspiratório então eu não vou me ater a essas questões de forma geral e sem falar mais das particularidades da anestesia para a cirurgia torácica nesse cenário de pandemia então se é possível realizar uma cirurgia com tubo simples realize porque a intubação com tubo de duplo lumen é muito mais difícil se você não tiver expertise às vezes é difícil você locar e ter que checar e rechecar o posicionamento desse tubo existe alguns dispositivos que já tem uma câmera que é esse dispositivo FIVASight no tubo de duplo lumen então se você tiver disponível essa seria a recomendação você utilizar esse tubo com a câmera para você ver realmente se está alocado de forma adequada o seu tubo caso necessite de ventilação monopulmonar de isolamento pulmonar se não tiver o FIVASight você confirma a seletivação do pulmão sem a desconexão do sistema apesar de a gente recomendar lá na cirurgia que a broncoscopia é altamente recomendada para você alocar independente se for tubo de duplo lumen ou se for bloqueador endobronco no caso do cenário de pandemia você tenta confirmar sem a desconexão do sistema então nesse site ele dá passo a passo de como você deve testar isso somente clampeando as suas vias para poder verificar se esse tubo está bem alocado ou não broncoscopia só em último caso se você tiver que fazer uma intubação seletiva para a direita é muito difícil você conseguir colocar um tubo Robert Shaw à direita sem broncoscopia então aí você teria que lançar a mão da broncoscopia mas também com as técnicas de proteção de proteção adequada utilizar filtro EPA durante a realização do procedimento clampear a outra via em que você não está utilizando para fazer o exame o paciente ele tem que estar completamente relaxado e móvel para que ele não tussa e isso gere aerossol então existe um passo a passo também para esse tipo de cenário e a intubação do paciente ele deve ser feita com o paciente respirando adequadamente e sem aspirar o tubo endotraqueal você aspira na faringe mas não aspira o tubo endotraqueal isso pode gerar aerossol e apesar de a gente achar que uma intubação em plano seria adequada pelo paciente diminuir a chance de tosse não se é recomendado isso porque se esse paciente ele não tiver realmente tiver ainda no plano mais profundo e você tem que ventilar por exemplo ou ter que reintubar o paciente no cenário de emergência é muito pior então esse paciente tem que estar respirando de forma adequada e tomando todas as proteções necessárias com o equipamento de proteção individual completo uma coisa que eu achei interessante é que eles citam que o momento de maior contaminação é durante realmente a intubação e extubação e até insuflar o pneumotórax que depois disso as chances de contaminação seriam muito pequenas na verdade parece que o vírus ele não tem muita viremia não tem muito vírus no sangue segundo essa referência biográfica então contaminação com sangue seria bem difícil então seria mais para o aerossol então cuidado na hora de instilar o CO2 e até o momento de fazer o pneumotórax todos deveriam estar protegidos completamente com aqueles níveis de nível 3 de equipamento individual então quais são as mensagens que a gente leva para casa esteja ciente das particularidades da cirurgia ainda mais nesse tempo de covid existe algumas particularidades e a gente deve estar ciente delas para que minimize as complicações e nos tempos de pandemia minimize a contaminação do profissional que está lidando ali com o paciente como qualquer procedimento anestésico o foco é sempre manter a função respiratória a estabilidade hemodinâmica então a gente quer que o paciente saia da mesma maneira que ele chegou às vezes é difícil manter a homeostase mas nós estamos ali para garantir a homeostase do paciente durante todo o procedimento anestésico cirúrgico e um plano B deve ser previamente planejado com toda a equipe caso alguma complicação ocorra para que o tempo de resposta seja rápido e você melhore o desfecho do doente era isso que eu tinha para falar agradeço mais uma vez a sociedade pelo convite e nós vamos abrir agora para a discussão muito obrigado doutor Elton parabéns pela brilhante apresentação e a Saeb agradece a sua participação gostaria agora de passar a palavra para o doutor Alexandre com muita qualidade e nos tira um pouco desse nosso dia a dia covid para pensar um pouquinho isso é muito bom a gente até esquece do que acontece lá fora e passa a estudar a nossa tradicional medicina tradicional anestesia que a gente está acostumado foram brilhantes as exposições bastante didática Ricardo parabéns Elton excelente e muito boas apresentações e que nos fazem refletir bastante no nosso dia a dia de como tornar essa cirurgia torácica robô video assistida entre outras uma coisa segura e com vamos dizer assim com dispositivos de segurança adequado planejamento adequado a gente vê a importância do planejamento principalmente em relação à arquitetura da sala cirúrgica ao posicionamento para simulações que antecedem a implantação de um programa de robótica principalmente em relação à torácica se já é delicada a cirurgia robótica para outras especialidades é fácil perceber que na cirurgia torácica esses desafios são muito maiores em virtude da nobreza da anatomia em que estamos trabalhando as repercussões possíveis que podem acontecer nesse cenário em relação à plateia temos aqui algumas perguntas o Dr. Rodrigo Magarão pergunta aqui sobre a necessidade de colapso total do pulmão não dependente ou se é possível manter o CEPAP em que situações isso atrapalha acho que Ricardo poderia dar uma explicada do ponto de vista dele como isso fica o que é possível tolerar uma pequena insuflação CEPAP do pulmão não dependente no caso de melhora de uma hipoxemia de tratamento da hipoxemia de resgate o Excel também pode complementar com essa questão mas assim a opinião de vocês é importante obrigado eu penso assim no momento que você inicia uma ventilação unipulmonar o paciente se revela como tolerante ou não a uma ventilação unipulmonar iniciar a cirurgia você com o pulmão todo colapsado você já percebe que aquele paciente ali nos primeiros 20 minutos você já vai ver que ele está tolerando ou não em geral problemas que acontecem no meio da cirurgia são problemas relacionados a obstrução ou relacionados a deslocamento do tubo então assim via de regra é sempre bom deixar o broncoscópio à disposição se você precisar relocar quase metade dos tubos quando você vira o paciente ele pode deslocar então no momento que você checa virou checa novamente para poder começar uma cirurgia com segurança no intraoperatório se a gente tem esse paciente que por algum outro motivo ele descompensa não atrapalha você fazer um baixo bem baixo volume é claro que depende da hora da cirurgia que você está se for um procedimento pleural ou procedimento em mediastino isso atrapalha ainda muito menos então dá para você fazer um pouquinho de ventilação às vezes na robótica o que acontece é que você se você está no pulmão dependente você está com volume com a oscilação muito grande toda movimentação que numa videocirurgia ela é X no robô parece que está movimentando 10 X então se você consegue deixar o pulmão dependente com o volume mais baixo possível e tem hora que a gente até pede num momento de muita delicadeza a gente pede para não ventilar nada para tudo para a gente poder fazer um ponto que é muito crítico a gente pode solicitar isso mas com a segurança de que não é para o tempo inteiro então assim o que ele fala de desconectar tudo eu penso assim que é naquela situação você não está entendendo direito desconecta tudo para ver o que acontece com o pulmão não dependente aí você vê que é alguma distorcia de posicionamento eu acho que a pergunta tem relação com isso não sei se ficou claro do ponto de vista cirúrgico o que é que a gente pensa com relação a ventilar e não ventilar o pulmão dependente ou não dependente Elton na verdade pelo que a gente viu da sua exposição e a manipulação até mesmo da ventilação para fazer qualquer manobra naquela cabeceira ali com o robô docado é extremamente complicado eu não tenho experiência com cirurgia robótica torácica mas a experiência que eu tenho com cirurgia torácica é que a celula ativação tem que estar perfeita se a celula ativação está perfeita sua cirurgia é livre se ela não está perfeita ela simplesmente não é possível ela simplesmente não é possível então essa questão de testar a monopulmonar o tempo todo inclusive no posicionamento nessa questão depois que posiciona a gente sabe que desloca eu sei que não há evidência robusta mas eu gosto por exemplo sempre que tem a tomografia fazer a medida do bronco ponto esquerdo baseado na tomografia para ver se a gente consegue o tubo mais adequado possível para o paciente a gente sabe que o calibre o tubo fino vamos dizer excessivamente fino é igual a problema isso está até bastante descrito na literatura para cirurgia torácica comum ou seja a gente fica com receio porque o tubo do clube ele realmente é calibroso é uma outra coisa que eu acho super importante do bloqueio muscular profundo exatamente para facilitar a colocação de tubos mais calibrosos havia as costas bem relaxadas para evitar inclusive lesão da inturbação pelo tubo do clube mas o tamanho do tubo e a gente se surpreende quando mede o bronco fonte pela tomografia e vê que aquele paciente toleraria provavelmente um tubo até um pouco mais calibroso então tubo fino na minha opinião ele é muito ligado a má posicionamento deslocamento de tubo queria ouvir sua opinião acho que você abordou bem essa questão e o que eu chamo mais atenção é isso se você tiver um tubo bem locado provavelmente você não vai ter problema durante a sua o decorrer da cirurgia né então checar sempre o posicionamento do tubo com fibroscópio inclusive quando posiciona de forma ideal tanto que numa figura que eu trouxe aí depois que posicionou o paciente a gente estava fazendo uma fibroscopia para ver se realmente estava lá e como falei entubou o paciente se ela ativou já deixa se ela ativado para ver se o paciente ele vai tolerar ou não a ventilação monocomunar como o próprio Ricardo falou nos primeiros 20 a 30 minutos que o paciente vai se mostrar tolerante ou não e caso ele não se mostre tolerante você fez todas as manobras que eu citei inclusive colocar o CEPAP e o paciente não tolerou é conversar com o cirurgião e dizer que não tem condição que infelizmente vai ter que ventilar os dois pulmões de forma simultânea uma coisa vocês até comentaram com relação a a a intubação com bloqueio você estava citando nunca tive sucesso viu Elton já tentei várias vezes em locais que o bloqueador estava lá à disposição sempre mas para a cirurgia eu não aconselharia o bloqueador se for para uma coisa assim você vai fazer precisa de cinco minutos com um pão um pouquinho fora ok mas para conduzir esse tipo de cirurgia intubação orotaqueal eu fiz um comentário no começo sobre o alinhamento da anestesia mas eu quero fazer um complemento aquilo ali que eu coloquei sobre não sonda dois acessos é assim é um estándar que eu sempre digo a última palavra é do anestesista que está na sala então assim você tem que fazer na minha opinião que você está mais confortável em fazer se você na sua condução você acha que naquele caso você precisa de um APAM eu não sou cirurgião que vou dizer o contrário eu acho que a comunicação como você citou muito bem aí é a alma do nosso negócio do nosso sucesso ali no pré no intra e no pós e a combinação do controle da dor desde o começo então a gente faz bloqueio intercostal via de regra e nós praticamente dispensamos o uso da pele dural há muito tempo que a gente não faz a gente usa um bloqueio que é com lidocaína bupivacaína clonidina e dexametasona não sei se você faz essa combinação aí 20 ml então a gente faz 20 ml coloca lidocaína bup é uma solução que o pessoal que faz muito protocolo de eras na França usa essa solução ela tem uma duração que nas 48 horas 24, 48 horas você vê que ali está fazendo efeito ainda essa solução e depois na grande maioria a gente passa dessa solução para uma analgesia endovenosa durante 24 horas e dali o paciente no terceiro quarto dia após uma lobotectomia nosso tempo de internação médio é entre 3,6 e 4 dias então ele já sai com o controle da dor para o vioral e assim é uma definição invasão intubação sempre e na pele dural versus bloqueio o bloqueio intercostal tem sido muito satisfatório comentário eu também não tenho o costume de fazer pele dural para os pacientes sempre a gente pede para o cirurgião o cirurgião na verdade ele já se propõe a fazer o bloqueio do nervo intercostal tanto antes de começar a cirurgia quanto na finalização a gente vê resposta variada eu tenho visto assim resposta variada mas aí também tem a questão da sensibilidade do paciente a dor ou não se o paciente é mais sensível talvez o bloqueio peridural resolva mas realmente não é a via de regra não seria uma técnica de exceção mesmo utilizar técnicas regionais como bloqueio paravertebral poderia ser uma melhor opção na cirurgia de parede eu acho que aí a pele dural ainda tem seu lugar quando você vai mexer em parede agora uma coisa que eu queria perguntar para vocês que eu ainda não vi com muita frequência aqui em Salvador é o uso de PCA qual é a experiência de vocês com PCA lá no serviço a gente não tem esse serviço com PCA não então eu não sei se Alexandre tem essa experiência nós temos uma experiência muito boa tanto do São Rafael principalmente onde a PCA já é uma realidade há mais de um ano dois anos onde todo paciente que nós avaliamos como candidato a PCA ele tem um acompanhamento do serviço de dor aguda relacionado ao serviço de anestesia que normalmente quando acontece essa situação o paciente é acompanhado por nós durante três dias pelo menos em média com a PCA que grande maioria na nossa realidade por se tratar de cirurgias abdominais são PCAs peridurais e eventualmente aquele paciente que tem uma contraindicação para a pele dural ou que não é a melhor técnica a PCA venosa também tem tido muito bons resultados eu acho que realmente quando às vezes a questão não é nem a cirurgia às vezes é a questão do paciente o paciente é um paciente o IMEA baixa ele tem aqueles fatores preditivos para dor crônica etc então a gente muitas vezes na consulta pré-anestésica já começa a identificar aquele perfil é o paciente depressivo ou o paciente que já tem dor ou que já tem fibromialgia etc é às vezes o paciente já trabalha na questão da dor não pelo procedimento e não pela técnica em si mas porque a característica é do paciente a gente tem uma experiência muito boa com o PCA inclusive usando bombas de fusão até relativamente das que estão disponíveis no próprio centro cirúrgico então sim acho o PCA agora nas cirurgias torácicas o que nós temos visto mas minimamente invasivas realmente é que a dor é infinitamente melhor porque a cirurgia aberta não se discute então a gente quando vê uma cirurgia uma taxa meio aberta hoje em dia a gente fala assim meu Deus esses aí sem dúvida talvez o desafio aconteça naqueles raros casos onde acontece a conversão quando acontece a conversão realmente talvez a gente tenha que pensar numa situação excepcionalmente até funcionar o paciente anestesiado mesmo passar uma catéter peribural torácica com todo o cuidado obviamente a gente sabe mas é possível passar uma catéter peribural se julgado que é bom lembrar que todos esses procedimentos de termos de consentimento informado essas coisas todas é importante estar bem esclarecido a gente sabe que é desafio temos ainda aqui uma pergunta de Guilherme Campos que eu acho que já foi parcialmente respondida até por todos os palestrantes é que a questão da disponibilidade do bloqueador endobrônico Elton vocês têm disponibilidade de bloqueador endobrônico a qualquer momento ou é uma coisa por exemplo nós sabemos que é um item muito mais caro que o do do bloco é infinitamente mais caro então nem sempre ele está ali disponível ou se vocês têm que na avaliação para anestésica ter aquele preditor de via aérea prevê o uso pedir autorização ou vocês têm a disponibilidade de passo ou é isso? Não tem que ser realmente de forma prévia não fica disponível assim a todo momento primeiro porque não é comum o uso e segundo por ser um item realmente é muito caro então a gente teria que pedir antes para poder ter disponível eu nunca precisei usar sempre consegui sempre fazer com o Robert Shaw mesmo até uma pergunta é tão interessante assim muitas vezes não é que a intubação seja difícil ela é difícil para o duplo lúmen sim porque na verdade o Robert Shaw ele é um tubo ele vem já com o guia dele ele é um tubo reto então às vezes você não tem ângulo e não raro às vezes a gente fica com medo inclusive o balão é muito delicado do pulo ele pode rasgar na passagem dos dentes mesmo na intubação convencional e você também não consegue negociar muitas vezes e moldar o fio guia para dar uma angulada isso faz com que ele possa fazer um falso tragédio dentro da traqueia então você tem alguma dica nesses casos eu sei que quando você tem a laringoscopia às vezes você está com o videolaringoscópio mas você não consegue fazer o mesmo ângulo que o videolaringoscópio faz e um tubo 35 por exemplo muitas vezes não permite passar o buge pelo lado brônquico às vezes tem colegas que dispõem de buge pediátrico e às vezes você consegue passar o buge pediátrico para ele guiar pelo menos a ponta do tubo e para você depois manipular ele não sei como é você tem alguma dica aí broncoscópio assim dica realmente não tenho não Alexandre agora é sempre usar o broncoscópio é isso que a gente tem feito entubou o paciente e usar o broncoscópio para poder verificar e guiar também sua entubação seletiva essas dicas realmente eu nunca não tenho o que acrescentar eu considero eu considero a broncoscópia fundamental eu acho que ela é fundamental para um bom posicionamento realmente do tubo então assim nesse cenário covid né Ricardo assim é terrível você não eu acho até que qualquer cirurgia monopulmonar em que você não tem a seletivação adequada é terrível eu costumo dizer até brincando quando a seletivação está boa dificilmente você vai ver o paciente desaturar dificilmente você vai ver o paciente ter problema na monopulmonar da mesma maneira que se o tubo fica meio mole lá dentro então você não negocia mais com ele é difícil o que você faz aqui na ponta não quer dizer que ele vai fazer lá então a broncoscopia ela é é mandatória não tem dúvida nenhuma doutor Alexandre só fazer uma colocação com relação a essa questão da dificuldade de angulação do tubo do Robert Shaw o senhor colocou bem aí e Elton também comentou muito bem que a intubação relativamente fácil ela se torna difícil quando se se quer utilizar a canola de duplo lume então uma estratégia que nós porventura utilizamos é justamente é é moldar essa essa ponta da canola de alguma de alguma maneira e retirar o guia imediatamente após a passagem da 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 extremidade mais distal da da canola pelas cordas locais e a partir daí é a adequada locação ela vai ser guiada pela pela broncoscopia claro que vai ser talvez uma locação um pouco mais mais difícil mais trabalhosa mas é uma é uma possibilidade é no caso de não se se conseguir é entobar o paciente com a canola naquela conformação original e sobre sobre o deslocamento do tubo eu queria só fazer um depoimento aqui que é não sei não sei se não é o comum mas assim pode acontecer algumas vezes que é justamente o deslocamento do tubo do tubo no intraoperatório mesmo após a checagem a dupla checagem checagem após intubação checagem após posicionamento e durante a cirurgia na insuflação do neoperitone você tem algum deslocamento então já foi colocado já foi bem colocado aqui que por vezes é preciso recuar o robô para para que se possa fazer a fibroscopia e realocar novamente em algumas situações é possível fazer a fibroscopia como eu já tive o caso com muita dificuldade mas foi possível fazer a fibroscopia a brocoscopia com o robô docado mas essa é uma situação que é possível acontecer também muito bem temos algumas perguntas ainda aqui Libório pergunta Libório Chimene pergunta parabéns aos palestrantes pela aula Ricardo perguntou aqui sobre a persperência de PCA e Libório está perguntando sobre isso e acho que a gente já de alguma forma respondeu que tem casos muito bons de PCA lembrar que existe a PCA venosa ela não só pele dural quanto venosa também é uma técnica bem interessante e a pele dural com PCA quando o catéter está bem posicionado é um espetáculo também em termos de controle da dor a minha pergunta específica era sobre PCA venosa desculpe se eu não fui claro porque a gente estava falando que a gente praticamente dispensou a pele dural mas a PCA venosa eventualmente naquele paciente que você sabe que tem o nível de dor é mais sensível ou a gente antecipa alguma coisa nossa primeira opção antes de pensar na pele dural é a PCA venosa algumas pessoas falam sobre o bloqueio do eletor da espinha isso é uma coisa que o time também tem tido experiência de passar o ultrassom e colocar lá o bloqueio do eletor da espinha mas fizemos em poucos casos ainda não tenho ainda assim uma opinião formada a respeito muito bom Gustavo Peniche pergunta a opinião quanto a utilização de bloqueio do eletor da espinha já foi respondida ele é um bloqueio de relativamente fácil execução o bloqueio do eletor da espinha a colocação de catetes também não é uma coisa tão complicada nesse bloqueio a tentar que ele pode migrar também para o espaço interclarói até para o espaço peridural isso pode acontecer mas é um bloqueio que pode ser muito bom não só nas cirurgias torácicas como nas cirurgias cardíacas minimamente viva tem sido descrito também como excelente alternativo inclusive com a colocação de caderno e com a disponibilidade da ultrassonografia e os desafios de dor a gente com o acompanhamento da dor aguda por causa da dor operatória por causa do serviço de anestesia permite inclusive avaliar as diferenças alternativas de analgesia e seu desempenho agora a PCA venosa como disse o Ricardo ela é muito simples ela é um dispositivo bastante fácil de aplicar e a satisfação do paciente é bem bem legal então realmente é uma ferramenta que muitas vezes ela pode preencher a lacuna de analgesia que ficou para o paciente temos ainda aqui pergunta de Paulo Santos bloqueio diretor de espinha também guiado acho que a gente já contemplou essa pergunta aqui com relação a uma questão importante que foi colocada sobre a PAIN eu sou um fã de PAIN então assim o entrosamento com a equipe é muito importante saber qual a patologia cirúrgica mas na dúvida você pensou está na dúvida acho que a PAIN ela sempre principalmente no início do programa de robótica talvez o ganho de volume o entrosamento da equipe conhecendo os casos talvez isso é mas eu acho que é tão pouco tempo acho que é um dispositivo de tão baixo risco e o benefício a monitorização que você tem através da peça arterial ela é inclusive para uma surpresa se tiver algum tipo de surpresa Ricardo a gente sabe que cada vez mais existe uma tendência a poupar transfusão sanguínea é o objetivo de todos nós mas ela ainda não consegue ser completamente abolida e assim a reserva de sangue para a cirurgia eu acho que ela ainda é prudente ao se abordar mediachina e a ideia é não usar mas que a reserva de sangue sim acho que é um fator de segurança queria ouvir sua opinião quanto a isso com certeza a reserva de sangue para mim é fundamental e saber da sua disponibilidade na casa agora é raro raro usar assim no bectomias eu não lembro a última vez que transfundiu assim o paciente que eu lembro que precisou de transfusão nesse período o paciente que já vinha com anemia severa já veio para o centro cirúrgico por alguma razão que envolvia sangramento mas eu não acho dispensável não a pior surpresa que a gente pode ter no intraoperatório é a gente precisar de sangue e notar que isso não foi verificado antes porque aí vira aquela questão de transfundir ao negativo vira uma situação que não precisava virar eu acho que via de regra a cirurgia torácica de grande porte não estou falando aqui de simpaté ou de outras questões menores mas nessa cirurgia de grande porte eu não dispenso não agora tem uma coisa viu Alexandre você que tem um pouco de cabelo branco e eu também eu não sei quantos jovens tem aí nos ouvindo mas eu eu penso e torço e rezo para que essa essa infecção essa pandemia que a gente está vivendo a gente passa por ela e depois olha para trás como a gente já olhou na década de 90 os pacientes que chegavam com HIV no centro cirúrgico eram pacientes que o time ficava todo horrorizado com a possibilidade de um acidente perfuro cortante eu lembro que na Unicamp no final de uma cirurgia eu fui fixar um dreno e furei meu dedo num paciente que era já comprovadamente HIV isso é o residente talvez de R1 ou R2 e precisei tomar o coquetel profilático a pior uma das piores experiências que eu tive na minha vida e naquela ocasião é claro que depois eu fiquei eu nunca nunca positivei infelizmente para HIV mas eu lembro que naquela naquela ocasião era a dupla luva era todo um sentimento de muito terror em torno de uma doença que a gente não conhecia então eu torço e rezo que a gente vai passar por isso e passar a conhecer melhor essa doença e lidar com ela no centro cirúrgico de uma maneira mais digamos assim com maior tranquilidade mas também a gente está diante de lidar com a coisa nova utilizando nossos instrumentos antigos e as máquinas de inovação no mundo estão a todo vapor procurando ver qual é a inovação por exemplo que o centro cirúrgico precisa a gente não é futurologo mas certamente a gente está falando de indumentária de proteção de determinados equipamentos baseados no nosso presente o que vem pensando em combater essa pandemia também deve trazer tranquilidade a gente vê discussões por exemplo sobre esterilização ambiental com raio ultravioleta a gente vê questões relacionadas a testagem que devem progredir para a gente ir para o centro cirúrgico sabendo que a gente está diante de uma normalidade tanto por parte do time quanto por parte do paciente que foi afetado pela pela covid e vai a gente vai caminhar para ter uma certeza maior eu penso que a a covid vai entrar no rol daqueles exames pré-operatórios da mesma forma que a gente faz coagulograma faz né teste de cálcio potássio para avaliar a segurança do paciente a covid é também um item de segurança do paciente a gente tem trabalho já chinês mostrando índice de complicação elevado em pacientes portadores assintomáticos da doença com índice de complicação que 40% foi para UTI e 25% morreu em cirurgia boba cirurgia de ortopedia cirurgia de hernia inguinal eram poucos casos de cirurgia torácica nessa casuística mas a gente vê gravidade muito alta nesses pacientes e um detalhe que a gente que tem nesse paper que eu citei mas não tive tempo de mostrar é que ele praticamente contraindica a ventilação unipulmonar no paciente covid em vigência sintomática da doença porque a complicação no paciente covid para uma cirurgia pós-cirurgia pulmonar ela praticamente contraindica você fazer ventilação unipulmonar agora no paciente que você precisa da ventilação unipulmonar e ela está contraindicada provavelmente a cirurgia vai estar contraindicada e na situação outros métodos de tratamento vão ter que serem aplicados no momento de inflamação maior então assim ao mesmo tempo que é uma notícia que eu uma opinião que eu queria dar no sentido de tranquilizar é também uma opinião que tem a incerteza do que vai ser mas eu acredito que a gente vai sair dessa e a gente vai encontrar soluções dentro da inovação que vão permitir a gente continuar a trabalhar porque da maneira que está a insalubridade que é trabalhar com esses equipamentos de proteção individual para quem tem pouca claustrofobia já é impeditivo então eu estou rezando todo dia para que a gente consiga rapidamente encontrar as soluções sem dúvida Ricardo sem dúvida temos ainda aqui mais uma pergunta da doutora Edilma Doria nossa querida colega São Rafael que lidera também essa questão de dor aguda pós-operatória perguntando a Elton sobre uso de pregabalina nesse cenário início tempo de uso dose como é que vocês estão trabalhando com isso e vocês estão usando nós não estamos usando o pré-operatório isso é um dado que eu retirei das referências biográficas e que se você utilizar a pregabalina dois dias antes do procedimento cirúrgico e manter depois eu não vou saber precisar o tempo da manutenção depois isso está associado ao melhor controle da analgesia no pós-operatório mas é uma coisa que lá particularmente a gente não usa eu vou devolver para o doutor Murilo fazer as considerações dele mas eu acho que encerramos aqui com chave de ouro esse webinar foi muito bastante rico bastante didático muita informação importante a gente como eu disse Ricardo eu acredito Ricardo que essa pandemia ela será diferente do HIV acho que é uma doença aguda e não uma doença crônica como o HIV agora nos pegou de calça curta o mundo inteiro acho que será Deus que o mundo nunca mais deu uma bobeira dessa com o vírus que poderia estar circulando a humanidade aí sem proteção e que as estratégias da indústria de vacina tenha vamos dizer assim já agora uma envergadura para qualquer novo vírus rapidamente conseguir desenvolver vacina as medidas de controle acho que alertas sanitários barreiras sanitárias de viagem acho que isso vai ser uma realidade mas com fé em Deus é um pico que como a gripe espanhola de 1918 vai deixar que ele estraga e depois com fé em Deus ela vai embora de um jeito ou de outro ela vai embora muito obrigado a todos que assistiram a paciência de todos brilhantes as apresentações ótimas bastante didáticas parabéns a Saeb por essa iniciativa cada vez mais consolidada dessa ferramenta eu acho que a participação nós tivemos aqui em alguns momentos acho que 60 participantes isso aqui o Murilo pode falar melhor do que eu é inédito nas palestras um sábado de manhã independente de pandemia e isolamento mas parabenizar a todos a Liana pela organização eu sei quanto ela está nos bastidores aí fazendo tudo isso acontecer os colegas todos da diretoria da Saeb que estão assim extremamente aguerridos aí nessa pandemia eu chego a ficar sem fôlego de acompanhar esses meninos aí com essa disposição da qualidade que eles estão aí nesse cenário aí Murilo representa muito bem essa essa brilhante geração de novos anestesistas e vai deixando a gente cada vez mais feliz com a nossa especialidade está trazendo um cirurgião da qualidade de Ricardo Salles aqui para essa apresentação trazendo muita informação relevante para todos nós só quem ganha com isso é a Bahia então eu desejo a todos um bom fim de semana e que nós em breve estaremos aqui em outros webinars falando como eu vi uma palestra de uma médica espanhola dizendo assim no tempo que a gente tinha covid eu quase tive um princípio de inveja bom fim de semana a todos muito obrigado a todos aí viu muito obrigado mais uma vez contem sempre comigo ontem eu estava brincando com o Alexandre estava com um fundo das árvores hoje você ficou com um fundo virtual da sua casa e a gente brincou que eu sou o Ricardo Salles que protege árvores o Ricardo Salles como eu sou o mais velho o nome é meu o que está lá está arruinando a reputação de um nome que eu tenho há mais tempo então eu espero que ele consiga rever as posições em que o nosso governo como um todo consiga rever posições em vários aspectos para que a gente consiga sair dessa com união e todos vivos e saudáveis para enfrentarmos as próximas pandemias da vida muito obrigado pelo convite e mais uma vez fico à disposição de todos eu também gostaria de agradecer a sociedade pelo convite muito obrigado acho que a gente pode contribuir um pouco para essa discussão e trazer nesse contexto contexto de pandemia também como deve ser esse novo normal que eles têm tanto dito essa questão de testar todo mundo nessa própria biografia da associação de anestesistas cardiotorácicos sobre a necessidade de fazer tomografia antes como um preditor se se passe na verdade como um diagnóstico se esse paciente tem covid ou não então tem muita coisa e a gente sempre está em atualização e espero que passe logo que a gente possa como disse doutor Alexandre naquele tempo que nós tínhamos covid seja uma coisa mais distante muito obrigado a todos gostaria de agradecer especialmente ao doutor Ricardo e ao doutor Elton pelas excelentes apresentações foram muito proveitosas e agradecer também ao doutor Alexandre pela brilhante condução da discussão e também gostaria de agradecer aos nossos associados que como sempre tanto nos eventos presenciais como nos eventos à distância como estamos fazendo agora tem participado de forma expressiva e muito valorosa também gostaria de lembrar a vocês que esse evento assim como os anteriores ele será disponibilizado no canal do youtube sideplay para quem não pôde assistir ou para quem não pôde assistir em sua totalidade peço desculpas aqui pelo tempo exíguo então a gente não vai poder responder todas as perguntas mas eu acho que a discussão foi bastante valorosa espero que tenham gostado um bom dia a todos e aí oi 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 oi